Fala pessoal, bom? Olha só, tô aqui no stand da Embrapa, aqui na Água Brasília. Vou mostrar pra vocês alguns materiais que estão aqui, muito bacana. Primeiro, pessoal, pelo nosso BRS Capiaçu, espetacular, tá? E aí, ó, você, pessoal, além de tudo, eu quero mostrar essa novidade aqui, ó. Tem um aplicativo que você vai digitar aí, ó, pasto certo. Aí você vai baixar esse aplicativo, tem muita dica, muita novidade, tudo que é informação, você vai conseguir através desse aplicativo. Então, BRS Capiaçu, aqui já do lado, nós temos, né, um pânico, que é o Zuri. Olha a diferença, tá vendo? Pessoal aí conhecer, tá vendo? Já tá com sementes, tá? Aqui desse lado. Mais à frente aqui, nós vamos, né, ter outros tipos de variedade. Por exemplo, esse aqui, ó, o Piatá, vou mostrar aqui pra vocês, ó, um braquiária, tá? Já fica mais baixo, já começa a tombar. Tem umas características próprias, né, de algumas pastagens. Aqui eu vou mostrar outro pra vocês, pra quem não conhece, vai ter todos os tipos aqui, já presentes num só lugar. Esse aqui, a gente chama de Paiaguás, tá? Ó, você vê um capim um pouco mais rasteiro, ideal pra pastejo. Muito, é um tipo de braquiária, tá? Muito utilizado aí, também, pra alguns tipos, ó. Ele é diferenciado em termos de torceira, tá vendo? É, ele é mais junto, tá? E cobre muito bem a área. Aqui são os estilosantes. Outro, esse aqui é o mesmo daquele, tá? Ó, BRS Paiaguás. E no aplicativo você tem muita informação lá. Aqui, pessoal, é o Quênia. Eu vou dizer assim, é até difícil visualmente, ó. Zuri e aqui o Quênia. Visualmente a gente conseguir diferenciar, tá? São variedades bem parecidas, tá certo? Mas que é muito presente aí, principalmente, na agricultura leiteira, tá bom? Esse aqui é uma modalidade chamada BRS Íntegra. É um tipo de braquiária, tá? Você vê que ele tem um formato um pouco diferente. A questão, né, da produção aqui, ó, das sementes muda um pouco, tá? Também aí é uma outra opção. Na linha aqui da frente, ó, vem cá que eu vou mostrar pra vocês mais algumas variedades que nós temos aqui, tá? Começando pelo nosso famoso, talvez esse aqui seja o mais famoso deles, que é o BRS Curumim. Muito utilizado, talvez uma das grandes novidades aí para se utilizar. Eu vou mostrar aqui como que ele trabalha, ó. Então, pessoal, a grande vantagem dele, ele não é tão grande quanto o capiaçu, então o gado, ele consegue comer toda essa parte aqui da tolceira, tá vendo? Então o gado come a tolceira, diferente do capiaçu, que ele vai comer somente a folha. E ele é um tipo de capim de elefante anão, tá? Esse aqui tá sendo muito utilizado em irrigação de pastagem, focando o pastoreio, que é o BRS Curumim. Tá bom? Bom, pra finalizar, eu vou parar aqui no nosso BRS Sarande, tá? É um tipo de andropógono, tá certo? Que ele tem uma característica de muita rusticidade, suporta muito a questão da seca, essas outras coisas. Então, pra irrigação, a gente utiliza pouco ele e utiliza capim que são mais produtivos. BRS, principalmente o Curumim, o capiaçu quando você quer fazer reserva, o Kenyan e o Zuri. E esses são os mais utilizados hoje pra irrigação de pastagem. Gostou desse conteúdo? Olha, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, corre lá no meu Instagram, arroba doutor Enoque, tem muita coisa, novidade chegando pra vocês, muito conteúdo. Quer aprender um pouquinho mais? Escreva aqui nos comentários, Enoque, faz um vídeo disso e diz. Eu quero ver de você o seu comentário pra gente estar realizando esse vídeo. Um forte abraço, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho